A sua empresa é sustentável? Sustentabilidade, acima de tudo, é sobrevivência. Não só dos recursos naturais, mas também de um empreendimento e da própria sociedade. Sustentabilidade não é operação, é estratégia. Não se resume a ações sociais nem a gestão ambiental. Deve estar integrada aos processos de decisão, ao negócio como um todo. Deve ser parte da visão e da missão de uma empresa. É hora de buscar um modelo econômico mais evoluído. De universalizar o conceito de desenvolvimento sustentável. Ampliar o diálogo entre empresas, governos, sociedade civil, academia, instituições de pesquisa e desenvolvimento. E conquistar a transparência em todas as ações corporativas. A sustentabilidade não é apenas uma possibilidade, é um caminho sem volta. Então, sua empresa é sustentável? Vamos debater o assunto?